Eu particularmente procuro não ficar tanto por dentro disso aí que rola nos bastidores, eu procuro mais focar para estar bem fisicamente, tecnicamente, focado 100%, creio que meus companheiros também estão assim. Se você for puxar desde o ano passado, onde graças a Deus a gente foi premiado com títulos importantes, os jogadores sempre mantiveram os pés no chão, não é de ficar soltando graça através de rede social, até porque o jogo que se ganha dentro do campo, a gente sabe da importância desse jogo. E vamos trabalhar a partir de agora, já focar para o jogo de quarta, como eu te falei. Vamos trabalhar bastante, vamos lá humildemente, para que se Deus quiser a gente volte para BH com a classificação. Vou te pedir uma gentileza até para outros colegas que chegaram agora sobre a questão da arbitragem. Você falava ainda há pouco e é uma, entre aspas, uma treta antiga entre você e o Daronco. Você sentiu hoje algo diferente de novo? Você já havia se queixado da atuação do Daronco? Houve algo diferente no seu entendimento? Meu, é tipo assim, eu procuro não julgar as pessoas porque a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas, entendeu? Sempre peço perdão a Deus por ter alguma visão de outra pessoa, até porque eu não gosto de julgar ninguém. Não sei se teve uma intenção ou não, não sei, não vou te falar, não posso te afirmar uma coisa que eu não sei. Eu só acho que teve alguns lances ali que o Daronco deveria ter tomado outras decisões. E o que me surpreendeu foi os dois lances do VAR. Eu pedi para ele assim, cheguei humildemente, falei Daronco, por favor, só vê o VAR. Depois você decide se marca pênalti ou se não vá. Mas por favor, vê o VAR, só isso. Depois você decide. Você vê na imagem, você vai ver melhor, porque dentro de campo a gente não consegue enxergar 100%. Entendeu? Tinha muita gente dentro da área e ele não viu se a bola bateu na mão. Nem eu vi. Eu fui no primeiro pau ali e não vi se bateu na mão ou não. No meu lance, eu, ali pela situação, achei que foi pênalti 100%. Entendeu? Tanto que eu estava muito consciente. Falei assim, vai ser pênalti, pode olhar o VAR. Mas eu não sei. Não sei o que é que o VAR falou com ele, não sei qual foi a imagem. Eu não vi a imagem ainda, como eu falei. E se não foi pênalti, tenho toda a humildade para pedir desculpa. Entendeu? Também o que mais me surpreendeu ainda foi no final o Daronco chegar para mim e falar assim ó. Cuidado com o que você vai falar depois do jogo. E eu falei, mas por que? Ah, porque não é útil. Você sentiu ameaçado por ele? Não, não sei. Vai dar interpretação de cada um. Eu não vou julgar, como eu te falei. Só que eu jurei pelos meus quatro filhos, que é tudo mais importante que eu tenho na minha vida. Ele chegou para mim e falou, cuidado com o que você vai falar depois do jogo. Ele falou, o Daronco, eu sou homem, eu tenho minha consciência tranquila. O que eu falar, eu vou assumir. Ele falou, tudo bem. Não é o último jogo que eu vou apitar seu. Você acha que tem clima para o Daronco apitar o outro jogo do Atlético? Eu não sei. Mas para você, para o Hulk, tem problema? Meu, como eu te falei, ser humano, a gente está... A gente vive errando. Nossa, a margem de acerta é de 5%, 10%. A gente erra mais do que acerta. Se ele errou, faz parte. Faz parte. É como eu te falei, se é mal intencionado, eu não sei. Eu não vou julgar que eu não sei. Mas você se sente perseguido? Meu, assim, é como eu te falei, não sei se é perseguido. Mas assim, tem situações que o árbitro pode tomar uma decisão ou outra. Vai dele ali. A gente respeita, a gente sabe que não é fácil. Nós que somos jogadores, entendeu? Que temos mais 10 e mais quem está no banco pensando também igual a gente. Às vezes a gente se precipita e toma uma decisão errada. Pede uma falta sem ser. Enfim. Mas não é de agora, né? O árbitro também pode errar. Entendeu? E ele chegou para mim e falou assim, mas eu optei dois jogos seus. Ano passado vocês foram campeão. Eu falei assim, mérito nosso. E a benção de Deus que fez a gente ganhar. Agora, Daronco, eu não sei o que acontece contigo, velho. Você quer aparecer? Faz o seu trabalho bem feito e vai aparecer muito mais. Mas se é rico ou não, agora... Não sei. A conversa que eu tive com ele foi essa. Estou saindo aqui mais uma vez deixando bem claro. Pelos meus quatro filhos. Ele chegou para mim e falou, cuidado com o que você vai falar depois do jogo. Se é uma ameaça ou não, pergunta para ele. Tchau, tchau.